Vamos começar, hoje a gente vai falar de sistema de alimentação por carburador Que é o sistema de alimentação mais antigo dos motores, o sistema de alimentação mecânico Então vamos começar aqui, eu venho aqui no site, sem perder muito tempo Aqui no site, aqui nessa barrinha aqui, eu escolho o sistema que eu quero ver Vou em motores Vamos procurar aqui, acho que está na segunda página, página 2 Sistema de alimentação, carburador, está aqui, sistema de alimentação por carburador Tudo aí, bem direitinho a imagem, já podemos começar este vídeo Então vamos lá, olá pessoas, meu nome é Anderson, vamos começando aqui mais um vídeo Mais um vídeo, agora na plataforma roxa, experimentando aqui essas novas opções Hoje, sistema de alimentação dos motores por carburador O que é que a gente pode falar logo de início desse sistema? O combustível não chega sozinho no motor Mas é interessante a gente entender que lá no começo dos motores Se a gente voltar no tempo, alguns anos, já no final do século XIX Quando começavam a aparecer os primeiros motores Alguém descobriu, eu não lembro ao certo quem, não sei se foi Otto ou se foi Rudolf Diesel Descobriu que só colocar o combustível dentro do motor e queimar Não estava gerando uma eficiência muito grande Não gerava muita energia E aí alguém teve a sacada de e se a gente mistura esse combustível previamente com ar Injeta no motor e ele é comprimido dentro de uma câmara E aí fizeram isso e conseguiram uma eficiência de funcionamento bem maior E a partir daí a gente teve o marco zero dos motores Se eu puder dizer que até hoje eles continuam funcionando dessa forma Comprimindo uma mistura de ar e combustível Para gerar potência, para gerar o que a gente chama na engenharia de trabalho Só que eles na época tiveram um problema Eu preciso levar esse combustível até o motor Então eu vou ter que ter um sistema E nisso surgiu o sistema de alimentação Eu preciso fornecer combustível para o motor Então eu acabo tendo que pressurizar o combustível até lá Até um dispositivo pulverizador Que nesse caso é o carburador Que vai pulverizar no ar que está entrando no motor E aí vai fazer a mistura de ar combustível Naquela época chegou-se a cogitar Não, acho que chegou a ter arranjos de motores e veículos Entre o tanque Ele estava acima do motor para que o combustível descesse por gravidade Mas esses sistemas foram totalmente descontinuados Porque eles se mostraram pouco efetivos E de que o carro vai passar por situações adversas Então, no tempo que o motor foi evoluindo A tecnologia automobilística foi evoluindo Basicamente a gente pode segregar Três sistemas de alimentação Que é o sistema de alimentação por carburador Mais antigo de todos e descontinuado O sistema de alimentação por injeção eletrônica E o sistema de alimentação por injeção direta São três sistemas de injeção De alimentação de combustível O sistema por carburador O sistema por injeção eletrônica E o sistema por injeção eletrônica direta Que é a injeção de combustível direta na câmara de combustão Vamos esquecer esses dois E vamos falar hoje sobre o sistema de alimentação por carburador Porque esses dois precisam de um artigo para cada um Precisa de um vídeo para cada um deles E você pode até se questionar Poxa, mas esse sistema é muito antigo Mas é interessante que você saiba Principalmente se você é mecânico Se você tem um carro carburado Se você tem um Fusca, um Chevette Sei lá, esses carros mais antigos E se você gosta de carros É interessante saber como funciona também Nesse vídeo eu vou abordar os componentes O funcionamento e vou terminar com a manutenção E no finalzinho do vídeo eu vou mostrar os livros que eu usei Se der, porque a imagem também é um pouco ruim Eu vou mostrar os livros que eu usei como referência para esse artigo E vou deixar todos os links para vocês consultarem na descrição do vídeo Caso vocês queiram ler mais alguma coisa sobre o assunto Certo? Então vamos seguir Aqui, sistema de alimentação Já coloco essa foto aqui Que é basicamente foto de capa do artigo Só que eu estou indicando cada componente E nós vamos começar pelos componentes do sistema O sistema de alimentação é composto basicamente Pode variar dependendo do tipo do veículo Mas é basicamente o tanque As tubulações de combustível O filtro de combustível A bomba de combustível O carburador E o filtro de ar Então vamos começar pela ordem Tanque de combustível É fácil dizer o que ele é É fácil dizer para que ele serve Armazenar combustível Só que as coisas não são tão simples assim Porque existem alguns inconvenientes Uma vez que o combustível está dentro do tanque Certo? Temos que entender que o veículo está se deslocando Ele faz curvas Ele acelera, ele freia Então o combustível está lá dentro chacoalhando Ele está lá dentro quente Dependendo da temperatura do local Então o tanque tem que ter algumas características Primeiro, ele tem que ter um bocal eficiente Certo? E uma mangueira Que vai conduzir o bocal para o tanque Vai canalizar o combustível Abastecido para lá Então não pode vazar Então ele tem que ter um Dutos apropriados Segundo, que uma vez o combustível lá dentro Ele cria vapor de combustível Devido à temperatura E ele precisa canalizar esses vapores para fora Nesse tipo de sistema era assim Eu tinha o bocal do tanque E eu tinha um bocal secundário Geralmente em menor diâmetro Em menor tamanho E até um pouco mais escondido Que canalizava o combustível para fora Ou vapor de combustível para o ar Ou seja, poluía Esse sistema hoje foi completamente descontinuado E hoje é usado um filtro de carbono ativado E uma válvulazinha de purga Para purgar esses gases Que são filtrados E colocá-los no coletor de admissão do motor Para serem reaproveitados Quer dizer, aproveitados E naquela época Nesse tipo de sistema Isso não era feito Então era muito comum Você estar perto de um carro carburado Você sentir muito cheiro de combustível Porque ele deixa que os vapores saiam no tanque Então é um sistema muito poluidor E à medida que as normas de emissão Foram apertando Foram tornando-se mais rígidas Esse sistema foi se tornando obsoleto Porque não conseguia mais atender Some a isso A baixa eficiência Que os carburadores tinham Em entregar o motor Uma boa potência Aliado ao consumo de combustível e emissões Então esse sistema acabou entrando em desuso Por isso que a gente não tem mais carburador hoje Para automóveis E em geral Nos motores de combustível interno É muito pouco você ver carburador Então você tinha esse bocal Eu tinha os problemas do combustível com vapor E eu também tinha o chacoalhado O combustível dentro Existem carros até De injeção eletrônica Que você escuta o combustível balançando lá dentro Do tanque Isso se deve a um baixo isolamento acústico Mas também pode se dever A poucas aletas O que são essas aletas? São aletas dentro do tanque Que servem para Barrar essas ondas Que ficam causando Esses ruídos do combustível Mas isso Esse chacoalhado O combustível Ele não é ruim apenas Em termos de ruído Ele pode te dar uma informação errada Momentaneamente Porque você fez uma curva muito abrupta Então O sensor de nível Acaba te informando Uma informação De que está faltando combustível Mas na verdade não está Então Você pode acabar tendo problemas Com isso Então É muito importante Que o tanque Hoje os tanques São bastante Optimizados Nisso Você não tem mais problemas Com isso Mas naquela época Isso era uma realidade Eu mesmo lembro De estar em alguns carros E escutar esses barulhos Eu já vi Alguns carros O marcador de combustível Mostrar zero E depois de alguns segundos Ele mostrar combustível dentro Só por causa Dessas oscilações Sem falar no material do tanque A priori O tanque Chegou a ser feito De aço Revestido Por camadas De estanho Mas atualmente Hoje o tanque Ele é completamente De um material plástico Né É É muito mais seguro Do que o tanque de aço Que amassava E podia chegar até a furar Sem falar que Era mais propenso A incêndios Né Do que o tanque De plástico Que amassa E que consegue ser Muito mais elástico E absorver Algumas pancadas Mas no geral Esse O tanque de combustível Ele sempre teve Uma boa segurança Né Então É Eu posso também Comentar algo Além disso Sobre o tanque Né Eu já falei aqui Do bocal Falei do tubo de saída Falei do bocal de estimento Do medidor de volume Falei das divisórias internas E claro Ele tem que ter Um bocal de saída Para que Eu consiga instalar As canalizações De saída Do combustível Da bomba Que está dentro Do tanque Do tanque Ou fora Depende do sistema Né Para o motor Né Então basicamente O tanque é uma coisa Muito simples Mas ele Como eu falei Aqui Ele tem muitos detalhes Né Então Tubulação de alimentação Né Eu não sei se aqui Alguém já chegou a Verificar um carro Por baixo Mas Além das tubulações De escape Né Que você vê Step Pode estar instalado lá Se você prestar atenção Existem alguns Alguns canais Ali Alguns dutos Passando por ali Atualmente Eles são feitos De materiais Plásticos De 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 um polímero Né Bastante resistente Inclusive Com travas Assim De encaixe rápido E de fácil manuseio Mas Nem sempre foi Esses materiais Né Mas No geral Nos sistemas carburados Você já via Esse tipo de material Você podia até ver Alguns Materiais metálicos Mas eram só Em alguns pontos Para garantir Alguma resistência Dependendo do local Né Mas em geral O que pode se dizer Tubulação de alimentação Leva do tanque Até O motor Em Mais especificamente Até o carburador Né Ela também conta Com a tubulação Secundária De retorno Que é muito importante Que isso tenha Uma vez Que a bomba Está funcionando Sem uma certa Digamos Um controle De fluxo Né Filtro de combustível Pense Não A peça Vilipendiada Em qualquer carro Hoje Né O pessoal Não sabe nem Que ele Existe Né Mas ele existe Há muito tempo E nos carros Carburados A coisa Era até Um pouco Mais Você precisava Ter um pouco Mais de atenção Com ele Como a gente Pode ver Aqui Eu tenho Um invólucro Eu tenho Um filtro Dentro Que é um papel Resinado Bastante poroso O combustível Passa por ali Os poros Retém A sujeira Do combustível Sim O combustível É sujo Não é só Aqui no Brasil Não Até porque Não dá Para você Garantir um combustível Perfeitamente homogêneo Isso é impossível Mas obviamente Existem normas Que exigem Um nível De pureza Né Mas Tem que ter os filtros Para garantir Até porque É É comum Que O combustível Ele precipite E gere Algum Algumas resinas Alguém aqui Que já trabalha Com isso Já viu Como é Que é Quando o combustível Estraga Ele gera Uma resina Muito É uma coisa horrível Gruda tudo Gruda onde passa Né Então É É comum Que o combustível Tenha alguns Detritos Ou sujeira Né Ele só tem que Estar dentro Dos limites Das suas Regulamentações Né Mas mesmo assim O filtro De combustível Não pode ser Vilipendiado Ele não pode ser Descartado Do sistema É importante Que eu tenha Então Nesse papel poroso O combustível Passa Fica retido Os detritos E ele sai Por ali Se a gente Prestar atenção Nessa foto Eu vou dar Um zoom Aqui Certo Eu vejo aqui Essa seta Essa seta Ela está indicando O fluxo Eu tenho um combustível Que entra por aqui E vai sair por aqui Ou seja Ele entra É filtrado Isso aqui vai ficar Cheio de combustível Certo E o combustível Vai sair por aqui Por que que esse filtro É assim Por que que eu consigo Ver ele Porque ele é um filtro Desmontável Na época Desses carros Que utilizavam Esse tipo de sistema Era comum Eu ter É É Componentes Com reparos Ou seja Eu tenho um filtro Então eu tenho Um invólucro do filtro E o filtro dentro Na hora de trocar Eu troco Só o filtro Fica o invólucro Hoje isso não Não acontece mais Ele é tudo Blindado Você vai trocar Você trocar A peça toda Mas eu vou falar Mais disso Na parte de manutenção Certo O filtro também Tem alguns detalhes Importantes Sobre o posicionamento Dele Ele pode estar Dentro do tanque De combustível Ele pode estar Instalado Logo É No módulo Onde a bomba De combustível Fica Né É Um invólucro Da bomba Ele pode estar Instalado Na linha É Mais uma vez Se você já viu Um carro Por debaixo Levantado Erreguido No elevador Você Se você for Ali para a região Do porta-malas Para a região Do tanque Que o tanque Fica perto Do porta-malas Embaixo Do banco Do passageiro Você vai ver O filtro De combustível Lá Alguns carros Tem essa configuração De ter O filtro Dentro do tanque Geralmente Junto com a bomba Né São configurações Que variam De acordo Com o fabricante Mas no geral O filtro Ele atualmente Encontra-se Aqui Ele está Na linha De combustível Logo após O tanque Certo Então Não tem Mais Essa Já As montadoras As marcas Os fabricantes Já não Aplicam Tanto Dentro do tanque Ou muito Em cima Da bomba Porque Não é Eficiente Em termos De manutenção Vamos Para a bomba De combustível E aqui A gente tem Que dar Um pouquinho Mais de atenção Né Eu vou Deixar Aqui Essa A bomba Ela tem Alguns Componentes Importantes Como a gente Pode ver A bomba Tem cerca De sete Componentes Isso é uma Bomba Básica Mecânica Certo Que funciona Acionada Pelo motor Em geral O acionamento É feito Pelo eixo Do comando De válvulas Ou pelo eixo Do distribuidor Que eixo é esse? É o eixo Que aciona O distribuidor Distribuidor É um componente Que distribui A corrente Para as velas De ignição Que vão Saltar a faísca Dentro da Câmara de combustível Né Então Por que que eu Uso esses eixos? Porque eles Geralmente Estão na parte De cima Do motor Estão melhor Posicionados E eles Estão em Sincronia Com o Virabrequim Então Eu consigo Manter a bomba Funcionando Com uma certa Sincronia Embora Não seja Assim Tão importante Neste Caso Se fosse Um motor a diesel Aí eu já Preciso De sincronia Mas aí É outro Caso Outro Tipo De sistema Então Como é Que é Essa bomba Quais são Os detalhes Dela Eu tenho Uma tampa Eu tenho Um corpo Inferior Eu tenho Um diafragma Um corpo Superior Uma mola Um balancinho E um espaçador Certo E como Essa bomba Funciona O acionamento Dela é feito Da seguinte Maneira O eixo Que aciona Tem uma camis Certo Uma camis Que Do mesmo Jeito Que existe Uma camis No comando De válvula Existe Uma extra Para acionar A bomba Essa camis Esbarra Pelo Espaçador Que aciona O balancinho Interno E o balancinho Vai Ativar O diafragma Essa mola Serve Para manter O diafragma Em uma determinada Posição De repouso Uma posição Essa Que o diafragma Se mantém Pressionando O combustível Para o carburador Quando A camis Aciona O espaçador Ela bate No balancinho Ela aciona O balancinho Também Que aciona O diafragma O diafragma Se desloca Cria Uma depressão Que vai sugar O combustível Que está Lá No tanque Através Da tubulação Que sai Do tanque Até a bomba Então Aí quando O balancinho A camis Deixa de acionar A bomba A mola Empurra O diafragma De volta Para a sua posição De repouso Que aquele combustível Que entrou Vai ser pressionado Em direção Ao carburador Certo Lembra da tubulação De retorno Que eu falei É importante Se você viu aqui Não há nenhum controle De fluxo Enquanto o motor Estiver funcionando Vai continuar Bombeando o combustível Então a gente pode Perceber Que a bomba Vai funcionar De acordo Com o regime Do motor É óbvio Que naquela época Bote aí Dos anos 60 Até o final Dos anos 80 Os carros Mais lustrosos Que tinham O carburador Provavelmente Tinha algum sistema Para controlar O fluxo Ali Mas os carros Mais Mais simples Eles não tinham Isso Então eu precisava De a tubulação De retorno Eu precisava Mitigar Esse problema E que problema É esse Eu enviar combustível Em excesso Que vai Causar muitos Desconfortos Mas eu vou falar Disso na parte De manutenção Certo Então já falei Da bomba Vamos para o filtro De ar Filtro de ar Outro componente Bastante vilipendiado Pelas pessoas Ninguém liga para ele Saber As pessoas Não sabem Que ele existe Mas o filtro de ar Ele está ali Para garantir Que o ar Que vai entrar No motor Ele está Sem nada Sem detrito Ele está O ar puro Puro É impossível Mas a maioria Dos detritos Que vão entrar ali Vão ficar Retidos No filtro de ar Naquela época O filtro de ar Ele tinha Mais ou menos Essa configuração Aí Quem dirigiu Carro carburado Quem teve Sport Gol O AP Ele era assim Não lembro Acho que sim Motor Ford CHT Chevette Quando você abriu Capote Tinha lá Aquela roda gigante Assim Aquele negócio Cilindro Você abria Tirava as presilhas E tinha lá O filtro dentro Ficava muita coisa Retida ali Folha Às vezes Ficava bem sujo Então Quando você Vê aquela sujeira Você imagina Poxa Isso aqui Tudo ia entrar No motor Areia Todo tipo de coisa Então o fio de ar Está ali Para garantir Que não vai entrar Isso E se entrar O que é que pode acontecer Bom Você vai arriscar Os seus cilindros E arriscando Os cilindros Você perde Compressão E perdendo Compressão Você perde potência Ganha Em consumo De combustível Que vai aumentar Você vai pisar mais E aí o seu motor Vai morrendo Prematuramente Existiam também Algumas variações De filtro de ar É comum Você ver algo assim Em carros muito antigos E ainda era comum Você encontrar Filtros banhados Em óleo E esses eram Até interessantes Porque você Podia Retirar esse óleo Tirar o filtro E tirar o óleo sujo Colocava o óleo novo E o filtro Estava novo Mas esse sistema Já foi descontinuado Não é mais assim Hoje é só Trocar o filtro Por um filtro novo O material do filtro É muito parecido Com o material Do filtro De combustível É um papel poroso Resinado Feito para reter Todo tipo de Detrito Existe Existe alguns valores De diâmetro De partícula Que ele é capaz De reter E isso É de acordo Com algumas normas Então Chegamos aqui No fim da parte De componentes Vamos falar agora Do funcionamento Como é que funciona Esse sistema O sistema Só funciona Quando o motor Está funcionando Certo Então Como é que é Como é que acontece Eu Giro a chave Dou a partida O motor de partida Vai girar Ele vai girar O meu motor O motor começa a girar O sistema de ignição Garante A queima do combustível Né E aí o motor Começa a funcionar Sozinho Mas aí a bomba Está sendo acionada Pelo motor Então O motor também Vai A bomba Vai garantir Que o combustível Vai chegar no carburador O carburador Vai pulverizar No ar E esse ar Vai direto Para o cilindro Uma vez Que o motor Funciona Pega Literalmente Né A bomba Passa a funcionar Permanentemente Porque ela está Permanentemente Acionada Pelo tanque Ou pelo motor Então Ela injeta Ela manda combustível Para o carburador Está mandando Para o carburador Certo Aí o carburador Vai enchendo Um negócio Que ele tem Um componente Interno Uma câmara Chamada De cuba A cuba Vai enchendo Vai enchendo Dentro da cuba Eu tenho uma boia E essa boia Ela sobe Sobe Vai subindo Junto com o combustível Porque ela flutua E ela ativa Uma passagem Que Ativa um mecanismo Que fecha A passagem De combustível Da bomba Para o carburador E aí E aí O retorno O retorno Deu muito problema Nos motores De combustível Interno Porque o combustível Ficava ali Ele aquecia E gerava bolhas De ar No sistema E A posição do retorno Foi muito importante Para você Estratégicamente Posicionar o retorno De uma forma Em que eu conseguia Trazer o combustível De volta Antes dele Estar perto Do motor E aí Eu não tenho Um combustível Voltando Para o tanque Quente Que vai favorecer O que? Produção de vapor De combustível E naquela época Isso era emissões Era mais vapor Fora do carro Que hoje Sei lá Dos anos 90 Em diante Já era o sistema De reaproveitamento Dos vapores De combustível O conhecido Cânister Então Esse é o funcionamento Do sistema De alimentação Os filtros Garantem Que o combustível Vai passar Sem detritos Eu vou já Falar disso Na manutenção E garante Que o ar Vai entrar ali Sem nenhuma partícula Então o carburador Pulveriza no ar E o motor Funciona lisinho Vamos lá Para o último Tópico Manutenção O sistema De alimentação Mecânica Ele é muito simples E a manutenção Dele Também é simples Ela é muito fácil De se fazer Eu acho Até que atualmente Com a injeção Eletrônica Com carros Tão sofisticados Até mesmo Carros populares Com sistemas De injeção Tão modernos O carro carburado Torna-se até Uma diversão Para você Ficar mexendo No fim de semana Porque ele é Tão mecânico E é muito interessante Você ver o carburador Funcionando Ele é quase Artístico É quase Uma obra de arte Poxa Como foi que o cara Pensou nisso Só que Existem alguns Poréns O carburador Ele precisa De combustível Limpo Porque dentro Dele Existem Canais E existem Uma peça Muito importante Chamada Giclei Que elas tem Orifícios Calibrados E eu não estou Falando de centímetro Não, estou falando De milímetro Então se Se o teu carro Está com os filtros Ruins Ou por algum motivo Resolver o TIA Porque tu acha Que atrapalha E tu está gastando dinheiro Ou tu está deixando Passar combustível Sujo Uma hora Um desses filtros Um desses Gicleis Vai entupir Algum canal Vai entupir E você vai ter Muitos problemas Com isso Então é por isso Que a manutenção Do carro carburado Ela é muito simples Em termos de Sistema de alimentação É troca de filtro Para garantir Que o carburador Vai funcionar ok Por outro lado O carburador Ele precisa De uma atenção especial Porque ele é um dispositivo Mecânico Ele é um dispositivo Regulável E ele é um dispositivo Que periodicamente Pede que você Ou que o seu mecânico Faça essa regulagem E vamos falar a verdade Hoje quase ninguém Tem carro carburado A não ser aquelas pessoas Que realmente Não tem condições De comprar um carro E fica com aquele Chevetinho Com aquele golzinho Quadrado mesmo Porque atende A necessidade dela E ela não quer gastar Num carro novo Que é muito caro E então A gente às vezes Pode até se deparar Com situações De que a manutenção Do carro carburado Se torna mais cara Porque o mecânico Que vai trabalhar nele Ele precisou Aprender isso Por fora Eu digo isso Porque em 2008 2009 Eu estava no Senai E a gente Viu o carburador Só por cima E no IFCE Que é o Instituto Federal Do Ceará De Fortaleza Eu As minhas aulas de motores Foram no carburador Mas no outro ano Já não tinha mais Motor carburado lá Então assim Vai se tornando Um sistema peculiar E de manutenção Específica Então pode ser Que daqui a alguns anos Se já não aconteceu O custo de manutenção Desse sistema Seja maior Do que de um carro Comum Com um carro Com injeção eletrônica Outras coisas importantes Para se dizer Em termos de manutenção Já falei Que tem que trocar filtro Tem que olhar o carburador Nada mais Além disso Mas é interessante A gente entender Também Que a gente está lidando Com carros Que nos anos 90 Eles já eram Obsoletos Sério Então Esses carros Têm pelo menos 20 anos De idade E esses sistemas Estão funcionando Até hoje Existe uma coisa Na termodinâmica Que é Uma matéria Da engenharia Uma cadeira Que a gente chama De Volume de controle Tudo que entra É igual a tudo que sai Só que não é bem assim Na realidade E Vamos Aplicar um volume De controle No tanque Eu coloco combustível O combustível vai sair Para tubulação de saída Mas não é bem assim Eu já falei Que tem vapor Então tem outras coisas Também Precipitações O combustível Ele não é homogêneo Ele pode ter detritos Ele pode ter Muita sujeira Ele vai precipitar Então ele vai formar Uma resina Se ele estragar As vezes Se você for um cara Que abastece O tanque cheio E quando o carro Chega Sei lá Em um quarto Você já enche de novo Pode ser que aquele combustível Velho Que está lá embaixo Vai precipitando E nisso aí No tempo Isso acumula E vai criando Sujeira Dentro do sistema Então é muito comum Você ter carros Antigos Extremamente problemáticos Não conseguem funcionar bem Por causa de sujeira No sistema E até que um dia Você tem Você tem uma despesa Muito alta Porque o mecânico Teve que desmontar Tudo E limpar Tudo Peça por peça E quando eu digo Peça por peça É tirar a tubulação Toda Botar Sei lá Um ar comprimido Nela Para poder expulsar Toda quantidade De sujeira Que tem lá dentro Botar o tanque Fora Tirar o tanque Fora Botar um desengraxante Para tirar Toda aquela Resina De combustível Vocês não tem ideia Do que é resina Da gasolina É muito difícil De tirar Empreguina E fica um cheiro horrível Então assim É muito comum A gente ver Esses carros Com manutenção De limpeza Muito cara Porque dá muito trabalho Então é interessante Que você saiba disso Eu acho que não tem mais Muita coisa para dizer Desse sistema Então eu vou falar Um pouquinho Das minhas referências Eu usei O Senai Série metódica Ocupacional Vou pegar aqui Que é Essa postila Acho que dá para ver Dá para ver Essa postila Eu usei no Instituto Federal Uma postila muito didática Mas ela já está Meio antiga Já tem muita anotação Aqui Né Talvez você encontre Na internet Não deve ser muito difícil Eu usei o manual Da Bosch O pai dos burros Da engenharia automobilística Todo mundo deve ter Eu não recomendo muito Para o pessoal Da mecânica De manutenção Eu acho mais interessante Você pegar o seu dinheiro E gastar com o simples Da vida Com o doutorier Da vida Para você ficar por dentro Mas Quando puder Pode comprar Que é um excelente livro De consulta Na minha época Eu comprei esse livro Em 2008 Ele me custou 140 reais Não sei quanto é que está hoje Acho que eu vi Por 180 Uma vez Eu usei esse livro Aqui também O Mecânica de automóveis Mutou em seus acessórios É muito bom Mas já está muito datado As figuras não são boas Ele Tem uma leitura Um pouco cansativa Mas ele tem muitos detalhes Interessantes Eu tirei muita coisa legal Daqui Eu não sei se esse livro Ainda está à venda Eu comprei ele Por 80 reais Em 2008 Não 2007 Foi o meu primeiro livro Ele veio antes Do manual da Bosch Uso ele até hoje Talvez tenha alguma edição nova Nunca mais fui atrás Tinha uma outra edição Que falava de chassi De transmissão De tudo Mas eu fiquei só com a de motor Mesmo Vou mostrar aqui Para vocês A foto do carburador Está vendo Então É um livro bom É um livro bom Mas eu não sei Eu acho ele muito antigo já Mas Para quem está aprendendo Talvez seja interessante Mas para quem já sabe É melhor outra coisa Tipo outros livros Tem outros livros Mais interessantes No mercado Até mesmo apostilas Que você consegue Nos institutos federal Da vida Bom Eu acho que é isso Quanto tempo de vídeo Já Que eu falo demais Deixa eu ver Panel de controle Vamos ver aqui Como é que está É Quase 40 minutos de vídeo Eu falei pouco dessa vez Acho que é porque o artigo é curto Bom É isso Sistema de alimentação Essa simplicidade Que vocês viram Não tem para onde correr Certo Mais uma vez Vamos dar uma revisada Manutenção Cara Não vacila É filtro Certo Troca o filtro Se o teu carro está Tendo muito problema Manda fazer uma limpeza Geral no sistema E você não vai ter Mais problema com ele Não é porque é antigo Que é ruim Mas é porque provavelmente Deve estar muito sujo Certo Funcionamento É aquilo O motor está acionando A bomba Vai funcionar Enquanto o motor estiver Girando E Claro A importância Da tubulação de retorno Os componentes Já falei Tudo certo Acho que ficou Tudo bem claro Fio de arco De combustível Bomba de combustível Tanque Certo Talvez você encontre Alguma diferençazinha Com relação Aos carros Os últimos carros Carburados Você já podia ver Carburadores Com alguns componentes Eletrônicos Um sistema De canister Que é para Filtrar esses vapores Que eu falei Porque esses carros Chegaram a Obedecer Algumas normas De emissões E as montadoras Fizeram de tudo Para vender O máximo possível Então eles ficaram Atualizando Os carros Então é isso E eu acho Que acabou Esse vídeo Tinha de atualizando Tinha de atualizando Tinha de atualizando E aí Vamos lá.